A máquina passou fazendo as estrelas aqui pessoal, agora vem a pipa jogando na água, vou mostrar para vocês. E aí pessoal, está molhando a estrada, vou pôr o vermelho aqui, aí está, que é o danado aqui. A máquina passou 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 aqui. Aí fica muito pó aqui. Também está no período de seca já. Aí agora é espaço jogando na estrada. A máquina passou aqui. A máquina passou aqui. A máquina passou aqui. A máquina passou aqui.